E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje nós vamos abrir nossa primeira caixinha que é o primeiro look do bebê. Bora lá! Valeu, Luberto! Meu Deus! Uma coisa que eu achei muito fofa, muito fofa da empresa é esse cartãozinho aqui de obrigado esperamos que esse presente tenha muito aproveitado muito bem aproveitado mas não só isso, aqui atrás diz uma coisa que eu achei muito legal da parte deles nossos produtos são feitos com muito carinho e atenção entretanto, caso seu pedido esteja em desacordo com seu gosto ou tenha recebido com algum defeito você sabe, somos humanos e humanos às vezes erram saiba que você pode trocar com facilidade eu achei isso muito, muito legal da parte deles porque eu acho que tem que ter mesmo essa aproximação o cliente e a empresa porque afinal realmente somos todos humanos nós temos um babador um babador lento lindo de estilo caílico criminal mas então, sabia que esse aqui não vai pra ti eu já tenho o teu uma blusinha você vai sentar uma blusinha yeeey! que coisa mais linda, meu senhor! só que não é teu você é demais a gente pode deixar que seja esse quando eu quiser yeeey! então pessoal, escolher a primeira roupinha sem saber o sexo do bebê é uma enorme dificuldade porque aqui na minha cidade só tem as roupas unisex ou é amarela ou é branca não tem nada que tu diga assim nossa, que roupa legal então através do instagram eu descobri essa loja aqui ó é minimalista mas eu vou deixar todos os dados deles aqui na descrição e eles tem roupinhas tanto femininas quanto femininos mas também tem muitas peças unisex que é o caso dessas aqui que eu achei muito, 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 muito bom olha só e aí foi eu que escolhi separadinho escolhi separada a calça que combinaria com o babadorzinho e escolhi separada essa blusinha pro bebê que ainda não tem sexo poder usar independente de qual sexo que é yeeey! eu quero uma fraldinha cheia de bocô, né? então galera, pra compreenderem mais vídeos das coisinhas do bebê além do diário de gravidência que eu estou fazendo aqui no canal não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando, tá bom? então ó, um beijão e até o próximo! e aí Inscreva-se no canal